Então é nóis, hein? A tarde já começando, agora é 3 e 4, 3 e 4 aqui no relógio mais chave do painel, tá ligado? E aí, curtiu o Palio Turbo lá? É, agora de manhã nós vamos fazer sempre uns vídeos pra lançar de tarde e depois... Aí, ó, meu amigo, aí ó, hoje vai até rolar um vídeo aqui, filho. Quer ver, vamos fazer uma enquete aqui, vamos ver se tu... o frentista vai... E aí, Paulão? Quer sair nas redes sociais hoje? Quer sair nas redes sociais? Tá filmando aí hoje, dá um salve aí, tá? Esse aí é o Paulão, ó. Aí eu falei isso, vai acertar, quanto que eu vou pôr? Você errou. Não, fica de boa, dorme aí o som. Paulão é amigo do meu irmão. Ô, o Gabriel fez um canal lá, você viu? Chama... é, Thiago do Grau. O Frens só tá bombando, assim. É nóis. Chainha aí das antigas também, tal. YouTube. Direitos autorais? É, ó, entra lá. Thiago do Grau Oficial. Peraí. É, mulher. Vai lá, pode trabalhar. É que eu filmo pra pubir e pulberir. Você entra lá, você também vê os entregadores. O povo tá perguntando. Aí eu ponho lá as entregas e tal. Os aplicativos da iPod, que é isso aí. E é isso aí, irmão. Suave e brite na pavada. É uma gangue, não tem? Tem. É, põe... ó, peraí. O, entra lá, você vai ver. Qual o combustível aqui será? Ué, 5 real de álcool, né? Como sempre, tal. Chainha é das antigas, das bicicletas mais loucas dos anos 90. Curtiu o rap e tal. É, o... É, tá... Isso. Aí, ó, eu tô fazendo a propaganda aqui pro Chainha, meu amigo das antigas. Ou, da próxima vai rolar aqui. Tudo que eu tenho eu tô põe meu gasolina. Mas vai rolar depois. Isso, aí, ele aí. Aqui, ó. Entra lá, você vê. Não, é porque é de tudo um pouco. Tem o carro turbo. Umas ideias boas. Uns motovlog. Uns empinados. Uma fuga da polícia. Não, calma. É 5 contas. Por que você vai deixar a pacota? Oi, eu vou deixar ainda. Você vai ver, filho. Se eu não chegar aqui um dia e mostrar uma nota... Novinha, eu tô ralando a danada, viu, Paulo? Seu irmão tá desembola, né? Tá, então, um ninja. Entra aí, Gabriel Grauchá, tudo junto. Chainha, valeu. Entra lá, hein. Mostra pros meninos da bicicleta que eles gostam, moleque. Oi, ó. Você vai aparecer, é nóis. Tá piscando, tá? Tá piscando, tá gravando. Então, eu vou dar um rococó aqui só pra fortalecer. Tá, mano. Não, porque aqui é nóis é o cross, tá ligado? Porque nóis... Ainda a buzina com o joelho, hein? Então, esse vídeo aí pesado que tá começando, irmão, é, já é o segundo vídeo do dia. Tiagão na correria. Ó, pra você que tá acompanhando aí, então, os entregadores e tal, eu tô no Be Delivery, é o que tá mais ganhando um dinheirinho, né? E quando eu ligo o Be Delivery, eu já ligo também o Uber Eats. Mas o Uber Eats recebe por semana e você não tem nenhum vínculo com a empresa, você só cai lá na sua conta toda segunda-feira. O Be Delivery, você tem que pagar toda segunda-feira 20% do que você fez na semana passada. Então, o que você faz de entrega, que você recebe ao vivo, toda hora você veio pegando o dinheirinho, 10 e tal. Segunda-feira você soma tudo e 20% você paga pro Be Delivery, pro aplicativo, tá entendendo? E hoje eu vou te levar ali pra nós pagar, porque eu vou pôr na tela aí, algumas prints, eu não sei se eu vou conseguir filmar a tela aí. Olha aí, eles me bloquearam, eu estou em NandPlant no aplicativo, então eu tô trabado, aí não me chama, mano. Então, eu tenho que ir lá pagar, aí eu vou pedir pra eles me liberarem e aí começar a ganhar o dinheiro de novo, você tá ligado? Então, pra não ficar grande, já vou encostando aqui no banco do Itaú e nós conversa, beleza? Aí nós conversa lá, pode ser? Isso aqui agora nós é o Trois, na faquiteira. Vamos lá, hein? 10 mil esse mês. Bom, galera, então eu vou, eu tô aqui com o papelzinho, ó, deixa eu te mostrar. Dá a conta da mulher responsável pelo Bia aqui de Uberlândia, do aplicativo. Aí, mãe. Tá, não caiu aqui na Sky, caiu aqui na Sky. Então, ó, eu tô chegando ali, ó, no Itaú, mano. Eu não vou mostrar eu chegando lá e depositando. Vou tentar, se não tiver ninguém, senão o povo vai falar que eu tô querendo roubar. Mas, então, vai te ligando aí. Eu terminando de fazer o depósito ali, falo quanto que eu vou depositar e quanto que deu a semana passada, se eu tiver uma base aí, beleza? Mas, se der, eu vou ficar segurando aqui. Aí. Acho que vai dar. É, vai dar que não tem ninguém. Então, eu depositei 30, 30 contas aqui. Cara, só um pouquinho que eu vou... Então, eu tô pescando e tá gravando, como se diz, tiozão da... Da zona antiga. Ó, então, pra vocês verem aí. Eu depositei 20% do que eu ganhei semana passada, que foi 30 reais. Aí, 20% de... Se fosse 10%, seria... 15. Acho que eu fiz 150 reais. Se fosse 10% seria 150. Como é... Não, seria 15 reais. Como é 20%, então é duas vezes o valor. Então, é 30. Deve ser 150 que eu fiz, que semana passada. Não foi muito, não. E aí, tirando gasolina... Fiz 120, então, ao todo. Lá na igreja, onde que eu frequento, eles pedem 10%. Mas, eles não, né? É a lei aí, das antigas, né? A gente devolve 10% pra obra de Deus. Então, aí... E aí, compensa? Então, agora eu depositei. Vou mandar uma mensagem pra mulher. Fala, ô moça, por favor, me libera aí. Preciso ganhar meu dinheiro. Foi mal atrasar aí, porque eu tinha que ter pago segunda-feira. Hoje é quinta. Então, é nóis. Logo menos aí, ó. Aparece na tela do seu celular. Seu tablet. Ó, do seu computador, mano. Tamo junto. Ô, Thiagão aí, ó. Logo mais, States, placa de 100. Graças ao Senhor Jesus. E tamo junto, moleque. Cote, falou! É nóis, cachorro!